E aí E aí E aí E aí Boa aí, Games! De volta! E... Rancorizado dessa vez Vamos para Mais um vídeo de Rumo ao Estrelato Fazia um tempo que eu não trazia Vídeos no canal Vocês Ahn... Que me acompanham no Facebook Devem saber Eu já falei pra alguns Eu tava... Eu tava com um gripão Não tava com voz Pra poder gravar Então Vamos voltar aqui Com a série de Rumo ao Estrelato E que a gente tem notícias aqui pra ver Que é o seguinte Agora a gente vai jogar Na Seleção Brasileira Aqui, ó É uma grande honra Major Galopante Marlão Convocado pra Seleção Fez o seguinte comentário É uma grande honra Ser convocado para representar Meu país Estou explodindo de orgulho Então vamos Para a partida Não sei se já é agora Nossa partida pela Seleção Mas Vamos Nessa, gurizada Amistoso Contra a Croácia Cara É a nossa hora De mostrar Porque a gente veio, né A gente É A gente vai estar no banco Mas se a gente entrar ali Tá beleza Vamos ver se a gente vai fazer Nossa estreia, né Vai ser bom, né Cara Se a gente fizer a nossa estreia E tirar o lugar do Neymar Ou fazer tabelinha com o Neymar Jogar ali com o Neymar Vai saber Então bora para a partida Vamos ver se a gente vai entrar Aí pelo menos no segundo tempo Cara Seria muito bom E te entrar Estrear fazendo gol, né Então Bora para o jogo Brasil contra a Croácia E vai começar a partida ali Já estão cantando o hino Primeiramente o hino da Croácia E depois Eu acho que vai ter o hino do Brasil Eu nem sei Eu até vou ver, cara Será que o hino É realmente o hino Certo? Eu não conheço o hino da Croácia Mas se vocês conhecerem Será que esse é o hino da Croácia mesmo? Agora vamos ver Se vai tocar o hino do Brasil E se vai ser realmente O hino do Brasil Que a gente conhece, né Pelo amor de Deus Isso aí Eu fiquei numa curiosidade, cara Eu nunca tinha parado para analisar Será que é o hino realmente Oficial do país? E no caso Eu acho que foi só o hino da Croácia Ah, agora do Brasil Caralho, mano Eu toco o hino do Brasil mesmo Olha aí, caralho Eu gosto muito do Brasil E agora vou dizer Porque eu acho que é uma coisa E abrir Pode ser Hino da Croácia Que 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeiramente Muito obrigado, técnico Tite Por ter nos dado Essa honra de instalação brasileira E vamos lá para a partida E a gente vai passar Isso aqui a gente quer saber quando a gente vai entrar Então eu vou adiantar a partida E termina o primeiro tempo 0x0, pô técnico Tite Coloca a gente aí pra jogar, né, pô Por favor, e vai começar o segundo tempo Vamos lá, técnico Tite, bota a gente pra jogar Vamos lá, pelo menos o segundo tempo, cara Ih, começa a partida, olha quem tá jogando aqui Olha quem tá jogando aqui Marlão na bagaça, mano, é isso mesmo, véi Estamos aqui, ô louco, mano Vamos, vamos que vamos Vai, Marlão, já lança errado pra caramba Agora a gente vai ver se o problema realmente era eu Ou se era o time, né, cara Porque a gente tá na seleção brasileira A gente não conseguiu jogar bem com a seleção brasileira aqui, véi Só por Deus, né, irmão Quase tomamos o gol aí, esta fera aí, mano Ô louco Mas o Kitsch também, né, cara, o mito das cabeçadas, olha ali Dá aí também, né Mas quase, não levamos o gol Seja bem-vindo Jackson Cordeiro Eu esqueci de desativar novamente, mas Seja bem-vindo igual, cara Seja bem-vindo Não é live, mas Tamo, tamo junto Tô livre, porra, mano Não, cara Tá jogando pior que eu Ó, Marlão com a bola Já lançou lá em cima Que lançamento Que visão de jogo Pro Neymar E fez Com assistência de K Com assistência de K Marlão Tá lá Neymar Júnior E assistência Pro Neymar Que a gente lançou, hein, mano Nossa, velho Nossa Jogando Aí o negócio O negócio é diferente, mano Os jogadores jogam bola Na seleção brasileira, né, cara Daí É outro naipe, velho Olha lá Marlão pegou Olha o lança Meu Deus Que lançamento foi esse, rapaz Meu Deus, cara Meu Deus 1x0 Seleção brasileira Contra a Croácia Rapaz Vamos pra Europa Depois desse passe, hein Isso é louco, mano Olha lá Olha lá Será que vai sair o nosso ainda? Será que tem jeito De sair o nosso? Olha lá, Marlão Meu Deus Entrou o Marlão Vai bater Nossa, velho Nossa 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 Caramba, mano Ia ser louco, hein Fazer uma assistência E meter um gol ainda Olha lá, velho Olha lá Bem enlouquecido Nossa, velho Ia ser demais, mano Ia ser demais Cara, podemos passar pra cá, hein, Marlão Pode voltar o passe Que eu te passei antes, hein Que bolão, né, Marlão Isso aí Sem fome, né, Marlão Sem fome, né, Marlão Isso aí Isso aí Vai bater, Marlão Não deu É massa Tá lá Quase lá, hein Tio Tô E deu o rebote E o Firmino fez o gol Bastando quase lá Não tá passando em mais nada Cara, tem que passar a nós aí Aí, Marlão Não, velho Estamos entrosando ali A seleção brasileira Jogando um bolão, hein, velho Que que é isso, mano Que que é isso, hein Olha lá Olha lá Lindo o lance A gente pegou Voltou Tentando bater Mas foi muito em cima do goleiro E o Firmino tava lá Pra colocar pra dentro da rede Brasil 2 Croácia 0, velho É isso aí Agora falta o nosso Falta o nosso gol Falta o nosso gol Ih, rapaz Vai acabar o jogo E vai terminar a partida E não fizemos o nosso gol Mas foi uma bela estreia A seleção brasileira, né, cara Foi uma bela estreia aí Demos um passe Magnífico pro Neymar Depois chutamos a bola Em cima do goleiro E deu um rebote lá pro Firmino Então Tá de boa, cara Tá de boa 2 a 0 Na nossa estreia Na seleção brasileira Com um passe Magnífico ali Pro Neymar Fazer o gol Foi ótima partida aí, cara Ótima partida Que beleza Vamos ver, cara Agora a gente vai matar o overall, né, cara O nosso overall agora tem que tá aí, olha Nos 80, né, velho É, não tanto, né Mas, ah, seria bom já começar a ficar nos 80, né Nosso overall tá set Não Setenta e dois Setenta e cinco Setenta e cinco Nosso overall Tá Tá legal Tá legal Tá Tá indo Ah, tem mais um amistoso, mano São dois amistosos Que não é um só A gente não tá de bobeira não, velho Vamos jogar mais uma A gente tá no banco Tamo no banco Mas a gente começou no banco Começamos no banco Mas então A gente começou e fez Uma belíssima partida Então, cara Vamos que vamos Que o negócio vai ficar cada vez melhor E gol do menino Neymar Aí, guisado Oh, Neymar Metendo caixa No badulho mesmo Olha ali Como é que saiu o gol Daquele jeito Só no pique Olha ali o moleque Que tava indo Marotinho Passou pro Neymar Tocou lá no fundo do gol, mano Daqui a pouco a gente entra, hein Vamos, tem que ser agora, cara Tem que ser agora Que eles colocaram a gente É cruzamento É escanteio É hora da gente meter A bola pra rede E entramos, cara Entramos Tamo lá Vai, Marlão Pede a bola, Marlão De cabecita Não, não deu Vamos lá, cara Vamos lá Pega a bola Pega a bola em cima dele Já Dribou o primeiro Dribou o segundo Vai, Marlão Vai, bateu pra fora Não, cara Não Era nossa chance Decidir o jogo, velho Olha lá nós Olha lá nós Tá lá, cara Tá lá, cara É pra gente essa bola Ah, daí viajou, velho É o último lance É o último lance O que que eu fiz aí, senhor Bolão É Marlão Driblei primeiro Bate Bate Não, cara Não vai sobrar nada Meu Deus É o último cruzamento É o último escanteio É o último lance da partida Não vai sair nosso gol, será? Caramba, velho Não foi escanteio Aqui lá atrás Esse juiz, velho Ah, não Bolão Caramba, velho Olha eu ali, cara Olha eu ali Tá bom É gol É gol Mas Eu queria fazer esse gol, cara Eu queria fazer esse gol Ai, mano Tá bom Tá bom Melhor do que nada Melhor do que nada Melhor do que nada Não vamos reclamar, né De barriga cheia Então Melhor do que não ter feito o gol, né Gurizada Melhor do que não ter ganhado a partida Quer dizer, porque A gente não fez o gol realmente E termina o jogo Mais uma partida Brasil Dois E a França E a França 1 Então, né E agora vamos voltar para a nossa realidade Que é o Havaí Mas, né, cara Vamos levar isso aí como um Um... O que eu vou levar? Não sei o que eu vou levar isso aí E é contra o Grêmio Contra o Jimmy Contra o Torso Da vida real Então Vamos para a partida Havaí e Grêmio E estamos como titular E vai ser a última partida Deste vídeo Então Bora lá Que agora vai ser nosso gol, hein Vou mostrar nosso potencial para o Grêmio Para ver se eles não nos contratam aí Depois O Grêmio que vai ser o O Tri Campeão da América Se Deus quiser, né Tri da América 2017 Então Bora para a partida E vai começar o jogo lá Na Arena do Grêmio Que ali está escrito Estádio do Escorpião Para confundir vocês Mas na verdade É a Arena do Grêmio Então Vai começar a partida E começa a partida Vai mais louco Agora é nossa É nossa bola Vamos lá Tranquilite Tranquilite é nossa É nossa É nossa Ih, perdemos ali Acho que era o Jeromel Não cheguei a ver Mas, né Jeromel é fodástico Era o Bressan, mano Ah não Perdei a bola para o Bressan Não dá Vai lá que é nossa Vai que é nossa Vai que é nossa Vai que dá Vai que dá, garoto Vai que dá Vai que dá Vai que dá Errou Ai, eu errei essa bola Não acredito, velho Não, 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 não Não, 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 não Que que é isso, velho Que que eu fiz Eu fiz tudo certo Não Ah, que que eu fiz, velho Eu fiz tudo certo Só que finalizei errado Tá ligado Tipo Passei pro cara Ele não sou faminha, não Vou passar de volta Vai lá Meu Deus do céu Não, 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 não Não é nosso dia De novo Eu acho E não substituíram, cara Olha aqui Que sacanagem, mano A gente jogando um bolão aí E termina a partida Grêmio Havaí, cara Eu falei que ia ser a última partida Não vai Porque eu tô inconformado De não ter feito nem um gol Nesse vídeo Mesmo a gente tendo jogado um bolão Na seleção brasileira Então, velho Vamos jogar mais uma partida aí E tem que sair o nosso gol, velho Tem que sair o nosso gol Se não Cara, eu vou ficar muito, muito brabo, cara Tá ligado Tipo Pô Sem gol, velho De novo Não, não, não Agora vamos meter gol aí E é isso aí, cara E agora o CC Copa do Brasil Não, é Brasileira novamente E é contra o Atlético Mineiro O Galo Então vamos pra mais uma partida E seja Lo que Deus quiseres E vai começar o jogo Com essa partida E agora Vamos jogar com tudo Agora tem que sair o nosso gol, velho E a gente precisa ganhar Porque esse daqui Esse Esse campeonato aqui Eu quero ser campeão, velho Pô, segunda temporada aqui A gente tem que mostrar Que a gente faz a diferença no time Então eu tenho que fazer gol E isso aí, cara Fazer gol e ganhar Essa partida tudo E tomamos o gol Ah, que desgraça, velho Que desgraça Tomamos um gol Já 1x0 Temos que fazer dois Já aumentou o negócio aqui Temos que fazer dois gols Pra ganhar essa partida Cara, ou se tiver uma Transferência aí De tentar Meter uns gols aí E se transferir Pro time que tiver melhor Na tabela, né Opa Toma então A canetinha Então, velho Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Se perdê-la a curva Se perdê-la a curva Lá vai Cara, não vai nenhuma Pro gol, velho Não, olha Não vai nenhuma Para o gol É incrível isso Olha isso Boa, boa bola Vamos pra área Vamos pra área Olha aí É nossa Caramba, mano Ah, ele tem alguma Algum probleminha mental Esse meu jogador, cara Não é possível, velho Ele chega ali Não consegue acertar O chute pro gol, velho Isso é inacreditável Não, olha isso, mano Não, é inacreditável Isso é impossível E vamos ser substituído E caguei, mano Caguei Se for Ah, tô nem aí Eu quero é sair desse time E tentar ir pra um outro aí, mano E Antônio do Pereira Do Santos Silva Muito obrigado Seja bem-vindo aí Obrigado por se inscrever E eu não vou nem terminar Essa partida aqui Quer dizer Eu vou salvar depois Mas a gente vai perder Então, gurizada Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Deixa o like de vocês Comentem aí Se vocês estão gostando da série Cara, eu posso estar perdendo Mas, cara Vai melhorar, velho Vai melhorar Já jogamos na seleção Tomamos gol agora Caguei também Foda-se E é isso aí, gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui